Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, às vezes pra você curtir, como quem gosta de futebol. Você ligado na Globo, vai acompanhar Sampaio Correia e Bahia. E esse jogo é o seu tempo, o Lula vai se dar a vontade. Boa! 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 Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a partida e você acompanha com a gente. Será que vai pra cima? David resolveu virar o jogo. Gabrielo Teixeira. Agora o próximo mal feito. Mugni Faz a abertura do lado direito Victor E os dois times Você nota como a marcação é muito parecida Quem pega a bola e passa para intermediar a ofensiva Já vê o adversário todo no campo de defesa Com todo mundo no campo de defesa Vem no carrinho, vem decidido E faz o corte Bateu para frente, a bola está em jogo Bola lançada para o campo de ataque Matheus Bahia Gabrião Teixeira Olha para a área Cruzamento feito Recupera a bola Quase 31 minutos Do primeiro tempo Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque Para dentro da área Canu A virada dessa vez foi boa Mugni Bateu para o gol Tem ele de novo É para chegar e cruzar Ou vai encarar a marcação Prefere cruzamento Parar O show do intervalo já está em campo Agora depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa E esse gramado aí que é maravilhoso Ele deve estar pensando assim Ei gente, vocês não vão jogar não Porque eu estou tendo todas as condições para você Porque o jogo, como eu falei O jogo não está ruim Mas não está acontecendo nada Não está tendo uma jogada individual bonita Um chute no gol Está bem jogado Porque o campo ajuda Se esse campo fosse ruim Esse jogo estaria péssimo tecnicamente E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Começa O segundo tempo Até dá para chegar Chegou perigosamente Gol 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 do Sampaio Coveia Fernandes Se não saiu O lance conforme o autor escreveu No meio da ação No meio da ação Deu certo Está livre, leve e solto Para mandar para o fundo do gol Árbitro de vídeo em campo E ele dá gol E ele dá gol, salve o gol confirmado Para mim o gol também é legal Gol legal, diz o salve O gol legal, diz o árbitro Toca a bola na direita Toca a bola na direita Joga longa Joga longa lá para o campo de ataque Joga longa lá para o campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Viu e abre para ele Abri Bem na esquerda Olha para a área Cabeçada Mudou o cenário Mudou o cenário Já faz uns 15 minutos Que mudou o cenário Agora ali A defesa estava fora Um gol perdido Eu considero Pela posição que ele estava E a defesa Foi um gol perdido Canu Mugni Cristian Matheus Bahia Foi boa a bola Bola esticada Matheus Bahia Aí o árbitro apita Fim de jogo